Bom dia, então, hoje eu decidi gravar um vlogzinho de um dia no meu confinamento, hoje é quarta-feira, acabei de ter canto, online também, não gravei nada antes de ter canto, porquê? Porque eu estava extremamente cansada, então eu dormi até não poder mais, ou seja, dormi até 20 minutos, 20 minutos, meia hora mais ou menos antes de ter canto, porque também não posso acordar exatamente antes de ter canto, porque é canto. Não convém. Agora vou fazer os meus trabalhos na escola, tenho dois para fazer, porque são os dois para a semana, para entregar para a semana, e não vou provavelmente fazer os dois agora, porque é e-mail, provavelmente vou só fazer o que é para entregar primeiro, até porque é meio-dia e as minhas aulas começam à 1h40, portanto eu vou só mesmo trabalhar um bocadinho naquilo e depois vou pôr a mesa e almoçar para vir ter aulinhas. Até já! Então, já estive a almoçar, já estive a trabalhar um bocadinho e são agora 1h30, daqui a alguns minutinhos tenho a minha primeira aula, hoje é o dia que eu tenho mais aulas, tenho 3 aulas. E pronto, vamos ver como é que corre, vou vir-me jornar um bocadinho de cada aula, se calhar, não sei bem. A segunda aula já acabou e vim cá abaixo, vim cá abaixo pescar alguma coisinha para comer. Até à próxima aula. Acabei agora a última aula, tô cansada. Dá-me os olhos de estar a olhar para um ecrã tanto tempo. Mas ainda tenho trabalhos para fazer. Mas pronto, acho que agora vou descansar um bocadinho, fazer uma série ou um vídeo no YouTube ou uma cena assim. E mais daqui a bocado começo a trabalhar. Estive a organizar paliços no Spotify. Tenho-me divertido imenso a organizar paliços no Spotify, a fazer paliços novas ou até mesmo a mexer com as que já tinha. Tenho-me divertido imenso com isso. Para quem estiver interessado, este é o meu Spotify com as paliços em que eu tenho estado a fazer e a atualizar mais agora. E pronto, se quiserem ver o que é que eu ando a ouvir e etc, podem seguir-me lá, ver as minhas paliços. Estão à vontade. Também estive a jogar um bocadinho de Animal Crossing e estive a ler o Ano da Morte de Ricardo Reis porque quem está no décimo segundo ano sabe. É essa a leitura deste ano e tem mesmo que ser. E então estive a ler mais um bocadinho. Ainda não li muito. Devia ter lido mais. Devia. Mas ainda não li muito. Então estive a ler mais um bocadinho. E agora já está mais do que na hora de dormir. Até porque amanhã há mais escola. Por isso eu vou-me arranjar e vou dormir. Bom, antes de ir dormir vim confirmar que tinha feito tudo o que era suposto fazer hoje. e que não tinha que adiar nada. Eu normalmente uso este calendário semanal para apontar todos os dias o que eu pretendo fazer. E depois, à medida que o dia vai passando e eu vou fazendo as coisas, eu assiná-lo a ver do que já fiz. E se vejo que fiquei sem tempo de fazer alguma coisa ou que é melhor fazer aquela coisa depois, para não ficar tão cansada, eu aponto essas coisas a amarelo e depois ponho mais no outro dia que me dê mais jeito. E realmente desde que eu comprei isto, tenho estado muito mais organizada, a fazer as coisas muito mais a tempo e com mais calma. E portanto, eu adorei. Eu adorei isto. Não é publicidade, mas eu adorei isto. E recomendo-vos muito, especialmente agora que estamos em casa e temos a escola em casa, temos tudo em casa. Organizarem-se um pouco. Vão ver que facilita muito o estar em casa. Então, já estou aqui na minha caminha, pronta para dormir. Vou pôr a minha playlist de músicas para dormir. Não dá para ver. Alô? Não dá para ver. Mas é a minha playlist no Spotify de músicas para adormecer. Eu, há algum tempo atrás, tentei adormecer com música para me ajudar a dormir, a adormecer mais depressa e a dormir um bocadinho melhor. E desde que eu fiz isso pela primeira vez, eu nunca mais consegui parar. Nunca mais mesmo. E agora já não consigo dormir sem música a dar. Está-se a tornar um problema. Mas pronto. Eu normalmente ponho a música e deixo ali em cima da cabeceira. E pronto. Foi este o meu dia. Espero que tenham gostado. Não é nada de especial, mas pronto. Decidi partilhar na mesma. E se querem ver mais vídeos destes, comentem aí em baixo o que acharam. Deixem o vosso like para eu saber que gostaram e que querem mais conteúdo assim no canal. E subscrevam para não perderem. E é isso. Boa noite e até a próxima.